Fala, paizão. Você tem fone, né? Ah, tá. Opa, vamos... Nem ferrando. Fala dele, pô. Sou eu mesmo? Eu não botei fé que eu entrei. Vai, Vieno, você chamou errado, né? Não era ele, não. Ah, não, você não faz isso comigo. Era você, cara. Acredito, e aí? Ah, não, mano. E aí, mano, bora? Você tem quantos anos? 17, mano. Você está estudando, trabalhando? Terceiro ano do ensino médio, cara. Isso é bom no quê, na escola? Magnífico em inglês. Caramba, por que você usou a palavra magnífico? É magnífico mesmo. Caralho, bravo, paizão. What's your name, bro? Arthur, bro? How are you? I'm doing fine. Swain at the doctor ward? Do you know Swain? É, eu sei, eu sei, eu sei. Um monte de Swain, um monte de Swain. Let's get it, let's get it. Fala, galera. Passando para falar que esse mês a Bonox está com um programa de fidelidade que vai recompensar a fidelidade dos clientes Bonox com discos exclusivos. Vou explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar. A cada compra realizada no site, você acumula pontos de experiências Bonox. E esses pontos são acumulados na sua conta determinando qual vai ser o seu nível de desconto. Temos o nível Bonoxer, que vai te dar direito a 5% de desconto. Temos o desconto iniciante, que vai te dar direito a 15%. O Hardcore, que vai dar direito a 20% de desconto. E o Proplayer, que vai estar dando 30% de desconto na Bonox. Antes de finalizar cada compra, você pode optar por usar os seus Bonox Points para ter o desconto ou então acumular os pontos para obter mais descontos na sua próxima compra. E é importante avisar que você precisa estar logado no site para participar e obter os pontos de experiência. Lembrando que no site temos diversas opções de Gift Cards para você escolher. E comprar a Bonox é muito fácil. É só cadastrar no site, adicionar o carrinho do seu Gift Card preferido e escolher a sua forma de pagamento. Pronto, rapidinho já vai chegar no seu e-mail. Bora para o vídeo, galera. Ai, 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 eu também sei falar inglês, tá? É, eu percebi, mano, fluente. Haha, thank you. Tá digitando pra quem aí? Tô mandando mensagem pro meu amigo, eu tô tremendo, eu não acredito. Falando que tá jogando com quem é esse? Ah, isso mesmo. Como é que faz a leitura, hein? Nós faz a leitura? Foi só que eu já entendi e foi tudo. O cara é leitor, você é louco. Verdito, eu tô estudando ser humano. E você pensa em fazer o quê, paizão, de faculdade ou de trabalho? Programador, com certeza. Programador. Você conhece a Alura? Nossa, é porque eu tava jogando tibia, velho. Então você tá acompanhando, você é novo na live, não é? Sou, mano. Eu te conheço por causa dos vídeos de montagem de LoL, aí eu te conheci acho que em 2018, por aí. 2018, paizão? Caralho, eu nem streamava, você já me conhecia. Ah, então eu errei o timing, foi mal. Ai, eu tô tremendo, eu tenho que me acalmar. Respira, respira aí com 4 segundos, aí você solta por 4 segundos, vai, ó. Isso, isso, vai, vai, bantei, vai, bantei, vai de novo, faz de novo. Enquanto isso não vai apocando eles. Aí, boa, solta legal, segura por 4, vambora. Peguei? Não, não peguei. Ô, paizão, não tá pegando nada, hein, velho. Foi mal, foi mal. Vai ter planta lá, velho, ela acabou de te pegar, fodeu. Bom, vambora, vambora, peitei ele, peitei ele. Vambora, vambora. Se levar um, tá worth, velho. Beleza, ótimo, ótimo. Tão me chamando de xaropinho. Mano, como assim tão te chamando de xaropinho, Galinho? Quem que tá falando isso pro Galinho, velho? Meu Deus, mano. Que xaropinho que é? É o xaropinho do ratinho, mano? Eu sei imitar o ratinho. Imita, 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 imita. Rapaz! Não faz de novo, faz mais uma, só mais uma. Rapaz! O cara é bom, hein, galera? Quer pegar pistola e meter o louco? A gente pode tentar, só que tem que focar pro Kai. Pode vir, pode ir. Calmou, paizão, calmou. Pode dar, pode dar, pode dar. Pegou, já era, já era, já era. Aqui já era. Nossa! Acertei o pirulitão. Peguei. Peguei? Pegou o pintouro, errou. É meu. Nice! Tutu underground. Eu vou dar win no Hammer, vou dar win no Hammer. All win, all win, all winzada, all winzada. Relaxa, as zonas não foi tão ruim, não. All win no Hammer, hein? Consegue dar winz? Nossa, essa mira me deu IK. Caralho, viado, os dois tá arrebentando, mano. É, os dois tá... Nossa, velho. Não sei quem a gente foca nessa aqui, hein, Master, talvez? Ele é mais Squish. Nossa, tem até a pronúncia gamer, pô. Você tá ligado. Aham. Ih, chupou. Calma. Calma, morro. Travessero. Ai, tomei. Estunei, estunei. Pega a cápsula, pega a cápsula. Ai, velho. Bora, galera. Vamos que ainda dá, hein, mano. Eu confio, eu confio. Pô, ele dá bastante dano e ele tem corta-cura, velho. Esse cara tá jogando bem, velho. Tutu underground. Nice. Uh, tutu. Vambora, vambora, vambora. Dá uma latida, dá uma latida, tutu. Na moral, dá uma latida. Vuf, 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 vuf. Bora. É isso, mano. Conquistando corações, mandando ADM. Olô, tá solteiro então, tutu? Que cidade que você mora? São Paulo, né? São Paulo, mano. São Paulo. Calma, cuidado, cuidado, pra não tomar o combo. Ó, um... Nossa. Um, se eu não to antes, né? Se tiver flecha, flecha. Tem flecha? Beleza, tutu. Um, dois, três, agora. Caralho, o cara que me vulnerava duas vezes aí. Morreu, comecei. Dá-lhe, acertou. Dá-lhe. Tutu e Marquis, porra. Quem que pega? Quem que pega, cachorro? Vambora. Que risada é essa pro tutu? Não fui eu não, caralho. Como não? Só tá nós dois aqui, caralho. Véi, esse galinho, mano. Que massa. Afão o galinho? Ah, o galinho é foda, velho. Não, não, mano. Foi o galinho, velho. Mas eu sei fazer essa risada. Deixa eu ver. Não, não, não. Valeu, valeu, valeu. Eu preciso fazer não, tá de boa. Ai, meu Deus do céu. Pô, pode falar pro editor lá vindo tacar o tutu no YouTube, mano. Vai ter que ter esse jogo. Sérião, eu ia realizar o meu sonho de vida, mano. Não precisa mais não, Vieno. Fala pra fazer do jogo passado lá. Ah, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Você é louco? Uma rosa do Kenzie e parecendo o vídeo do YouTube jogar com ele no mesmo dia? Você é louco? Calma, calma, calma. Vamos deixar acabar a máquina. Vamos deixar acabar a máquina dele. Os dois ônibus, os 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 ônib Então, mano. Caralho, Tutu. Não, manda palmas pro Tutu, galera. Palmas pro Tutu, velho. Obrigado, meus fãs. Amo vocês. Bora. Tutu, falaram que você merece mais uma partida. Bora? Falou, tá falado, então. Vambora. Tutu, você conhece o combo Zyra e Brand? Conheço, cachorro. Vi você e o Murder fazendo. Você joga de qual desses? Mano, Brand, com certeza. Então vai de Brand, eu vou de Zyra. Meu Brand é quente. Então um papo, mano. Bora queimar os caras. Você curte? O quê? Queimar os outros? Nada não, Dudu. Nada não, né? Peguei. Caraca, virou uma estrelinha, velho. Dá o dano que dá, Tutu. Vai ter fruta embaixo, tá? Pega legal, pega legal, que eu vou dar CC nele. Pega legal, pega legal, Tutu. Pega as duas. Tutu, usa os botões de morrer. Aê, garoto. Dá-lhe. Dá-lhe. Palma, palma. Tutu, gameplay. Uai, paizão. Ah, eu peguei runa sem querer, mano. Nem vi. Nossa, paizão. Meu Deus, não comba nada com o meu boneco. Meu boneco nem tem avanço, velho. Noooossss. Ixi, cachorro. Ah, é legal. Olha aí o que eu fiz, velho. Você viu o que eu fiz, velho? Vi. Caralho, é a runa. É só apertar F, ela não é tão ruim. Tutu, precisa do C, Tutu. Relaxa, relaxa, cachorro. Tamo junto, tamo junto. Matamo. Mano, eu fico inaveujável, velho. Então vai ser muito bom, velho. Inaveujável. Você tem irmão, Tutu? Tem que perguntar pro... Tenho. Ele é mais velho? Sim, 23. Ele tá na sua casa e tal, ou casou? Infelizmente não, ele mora em outra cidade. Ele tá estudando, então? Não, tá mais curtindo a vida no momento. Oh! E você vai curtir a vida quanto, Tutu? Ah, eu pretendo curtir a vida no futuro, mano. Eu tenho planos. Planos de carreira. Quais? Eu pretendo ter um motorhome e trabalhar de home office, mano, enquanto eu viajo o mundo. Caralho, mano. Olha o Tutu, mano. 17 anos, mano. Caralho, Tutu. Tô vivo, porra. Pega a planta. Nossa, eu não sei se eu tô, não. Tamo. Ah, cachorro. O que é motorhome, mano? Deixa eu pesquisar. Motorhome, pesquisa aí. É uma van, que não é bem uma van. Tipo, algumas são um ônibus, mas depende da que você compra. Ela serve pra você viajar o mundo porque ela é basicamente um substituto de uma casa. Ela é uma casa que anda. Bravo, mano. O nome já fala, né? Motorhome, né? Exato. Casa motorizada, mano. Na real. Olha a Suzy, Tutu. Falou, Tutu, me chama de mundo e viaja em mim. Que isso, Suzy. Que isso. Eita, Suzyzinha. Ixi, paisão, aqui deu ruim a casa. Nossa, nossa. A Suzy se concentrou em você, mano. Aí, Suzy, qual foi, gatinha? Sai da minha mente. Mano, o Zed me fez o Anderson Nunes na luta do Popó contra ele, velho. Caralho, o cara embala. Porra. É, Fih, foi embaçado ali. Nossa, o cara embalaçou em mim, mano. It's just one of those days where you don't wanna wake up. Everything sucks. Everybody's fucked. Da hora, rapaz. Você canta bem, mano. Eu adoro essa música. É música de emo, mano. Mas eu não sou. É lá. Se você fosse da época do MSN, eu acho que você daria pra um boemo. Ô, ligado, você tem uma vozinha do E-Boy? Ou não? Uma vozinha do E-Boy, mano? Como é a voz de um E-Boy? Ah, quem joga de Zed, joga de Aço. Não tem, galera? Não tem essa voz. Tem nada, cachorro. Eu sou meio em Gragas. Nossa, é dos meus, então. Você sabe mandar o salve do Gragas? Quem joga tem que saber, velho. Eu quero ver beber mais do que eu. Tá, calmou. Vou pegar... Usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo. Ah, velho, contra esse cara é foda, Tutu. Eu vou pegar e pincel, tá? Cuidado aí, cuidado aí, garoto. Ih, relaxa, tá na mão. Relaxa, paizão. Caraca, tá tudo bem o MCC, velho. Ah, a caixa caiu, Tutu. Temos sorte. Temos mesmo. Ô, eu não quero brincar com a sorte, não, mano. Com todo respeito. É, é isso, velho. Vamos ganhar essa porra. Vou mandar um do Gragas agora. Vou mandar um. Em sua homenagem. Manda. Yeah, yeah. Se é você que vai pagar, eu tô dentro. Você tá salvo, Tutu. Realizei um sonho de vida. Vou pegar outra lá agora, tá? Eita, eita, eita. Só o tempo. Qualquer coisa tem Zonas, Tutu. Qualquer coisa tem Zonas. Zonas? Nossa. Ai, não consegui. Eu faço a boa, Tutu. Dale, caralho. Eu ganhei, eu faço o game. Caralho, Tutu. Let's go. Não, dá um latidão, Tutu. Dá um latidão, Tutu. Vum, 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 vum. Bravo. Obrigado, meus fãs. Obrigado, mãe. Obrigado por todo mundo que acreditou em mim. Povo lindo. Tutu, pior que eu tenho que chegar lá, mano. 18 horas é o meu máximo. Não, relaxa, parceiro. Eu tenho com medo pra academia. Deus te abençoe, mano. Amo teu conteúdo, cara. Tudo de bom pra você, mano. Obrigado, Tutu. Tudo de bom pra você aí também. Pão, Tutu. Falou, chat. Você finaliza a live, Tutu, vai. Que é isso? Sério? Vai, fica à vontade. É seu momento, seu espaço. Rapaz, um beijo no coração de vocês. Todos vocês sejam felizes. Foco no sucesso. Marcha no progresso. Falou aí, rapaz. Valeu, Tutu. Big beijo, meu lindo. Big beijo, meu lindo. Falou. Valeu, 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 valeu. Então toma, só pega aqui, ó. Então toma, só sente o movimento. Vem sentindo o movimento. Bora, Tutu. Vamos, Tutu. Olha a Suzy, Tutu. Vambora. Valeu, 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 valeu. Toma.